3, 2, 1, aceitando todas as nossas gestões, olhos abertos, agora! Uma salva de palmas para os nossos atos! E aí, Aline? Estava preocupada, e agora? Eu estava preocupada? Eu estava preocupada. Por quê? Porque estava assim, uma sensação muito ruim. É. O cheiro, agora, como está isso? Tudo bem. A sensação agora está boa, não é? Sim. Tem alguma coisa diferente? Você tomou banho? Tomei. Enquanto você estava aqui, em hipnose, eu fui ali tomar um banho. Melhorou, não é? Então, está bom, está? Está bom. Seja bem-vinda, Aline. É isso. Até porque a gente fica muito preocupado com essas questões das pessoas aqui. Não, eu estava preocupado, cara, os outros. Caramba, gente. Não, espera aí, vocês estão rindo? Espera aí. Alguém aqui entende alienígenas? Sim, levanta a mão. Alguém entende alienígenes? Alienígenes? Ah, que sorte, ó. Caramba, que legal. Você consegue levantar para ajudar a gente? Vem aqui, vem aqui. Alguém mais entende? Alguém mais entende? Alguma coisa? Alienígena, alguma coisa? Vem aqui, qual que é o seu nome mesmo? Bianca, vem aqui, Bianca. Bianca dá muita risada, né? Vem aqui, Bianca, por favor. Bianca, a gente está num problema aqui que ele não sei de onde ele veio. Então, precisa ajudar a gente, tá? Primeiro, pede para ele levantar. Fala na língua dele. Edu, ela... Viu como ele entende? Pede para ele ir ali com o Edu, ali, ó. Ela transmite essa risada. Não, ela é... Eu não sei se eu rio dela ou do alienígena, mas vamos lá. O que ele falou? O que ele falou? Ele não está entendendo nada aqui. Como você está? Ah, como você está? Fala para ele que está... Estou bem, obrigado. Tu tem o que responder agora para ele? Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Pergunta, pergunta. O que ele veio fazer aqui na Terra? Ah, agora fodeu. Bianca, agora... Ele não está com grandes coisas, não. Ah, ah, ah. O que ele veio fazer? Nada. Nada? Não, veio, estava passeando, parou ali. Pergunta quantas naves ele veio. Com quantas? Ah, ah, ah. Aí veio com bastante agora, hein? Cinco Só para passear, eu acho Eu acho Pergunta onde ele parou essas naves Porque cinco naves não dá para parar em qualquer lugar Em vários lugares Deve ter um problema grande Aqui no espaço aéreo Que fudeu Mas fala para ele O seguinte Eu estou sentindo que você está indo bem Dá para melhorar Fala para ele Pergunta se ele veio em missão de paz Não, não Eu vi que não Vai foder o negócio Vem para matar todo mundo Vai matar todo mundo, fodeu de vez mesmo É, agora Então faz o seguinte, ajuda a gente Fala para ele que tem Mulheres grávidas Criancinhas Para ele não acabar agora com a terra Não, agora fodeu de vez Ajuda a gente Vem aqui do caralho Pede para ele sentar Vai Fala assim, senta, vai Sêmery Aí, pronto Sêmery, eu gostei desse negócio Está preocupado Senta aí então Bianca, vem aqui Salva a terra lá, vai lá Ele está preocupado Ele está preocupado Porque ele tem medo Então precisamos dar uma agilizada Precisa colocar ele em hipnose Se eu falar durma Ele não vai entrar Você tem que falar durma Na língua dele Olha nos olhos Fala na língua dele Na língua dele Durma que ele vai entrar Tá Vai Sua vez Rêmery Rêmery Ah, ele é bom Uma salva de palmas Obrigado Você está maluco Você foi parceiro Deu uma apoiada Deu uma apoiada Obrigado Caramba, cara Meu, você não tem noção Um, já, dois Vamos embora Continuar aqui Eu esqueci até Já foi embora Aqui Ah, não, é porque O que faz isso É sempre a hipnose A hipnose é um estado Que as pessoas Entram Vocês vieram para o show De hipnose Ah, hipnose Isso A hipnose Que é um negócio Que faz com que A galera Vá Sou eu Hipnose Você me chamou Não, pode Pode Atirei o pau No gato Mas o gato Todo morreu Dona Chica Que admirou CC Duberrou 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 Que o gato Deu Tinha É Entendi nada Não Não, cara Posso falar É difícil isso acontecer Mas aqui Acho que no Santo Agostinho E o cara querer Atrapalhar o show Assim Foi umas 33 Mais ou menos Mais ou menos 33 vezes 33 vezes que a... 33? Aham O que aconteceu? Eu ganhei Ganhei o que? Ganhei na loteria Ganhei Está feliz assim A empolgação de quem ganha na LVHC Olha só Ganhei 200 milhões É Gente, ganhou mesmo 33? Sério? Vai dividir? Não 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 Está feliz Estou Também Porra Vai, Edu 200 milhões Não Pode O Sani Agora é sério Cara É que está Só respeitar aqui Está no quarto mês Já Porque senão É quinto Já Caramba Já sexto Ai, caramba É sete Tudo bem, hein? Que judiação Quem falou? Tudo bem Calma, calma Está tudo bem Estou com um formigamento esquisito E uma dorzinha também É É o oito já Caramba Ai, caramba Puta merda Segura Lombar já começa Já começa a pegar Aqui, olha E o peito Está crescendo Caramba Olha Ai, nono Ai, caramba Segura aí, cara Estourou Tem que ter alguém 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 Manja aqui Aí, ajuda aí Sério? Você manja Ih, caramba Ajuda, ajuda Calma, calma Segura ele Vai, vai Vai Caramba Ferrou Segura, segura Vai nascer aí, olha Pega aí Nasceu Pega lá Ai, caramba Nasceu Calma, calma Está tudo bem Segura, segura É seu É seu Ai, fodeu É seu Nossa, dá de mamar Dá de mamar Isso Caramba Você trabalha com isso? Eu sou neurologista Porra A gente tenta Eu Eu não sei como é que eu fiz isso Mas está dando mamar Legal, né Tranquilo Está sério Põe Ajuda aí É, dá uma mão aí Para ele aí Isso Na biqueta, né Que estava lá fora É Senão Vamos lá então Esse com certeza Deve ser o último show Não Está tudo bem, querido? Está tudo bem Legal, então está bom Cara, posso falar um negócio Eu preciso agradecer É normal assim Acontecer essa confusão Mas eu preciso te agradecer Porque assim Pouca gente Não É porque pouca gente Fica firme assim Você viu o que aconteceu aqui? Foi muita confusão Levanta porque Eu preciso te agradecer Cara Você foi foda no show Sério Obrigado por você ter ajudado a gente A se manter firme aí Porque o bicho pegou É Grávido de um lado É Galinha saindo de outro É complicado Mas obrigado, cara Obrigado por você ter ajudado a gente Valeu mesmo Viu? Obrigado, cara Valeu Pô, você foi foda Obrigado por ter ajudado Vamos lá, ô Sani Vamos continuar Bora Tudo bem? Está tudo bem? Sim Sim Encostem lá atrás Todos vocês Fala para o alienígena Que ele entende português Por favor É, só rapidinho A galinhazinha é seu filho? Sim Sim É, só fala para o alienígena Que ele entende agora português É, mano Está entendendo agora? Sim Está aí Obrigado, meu Não Ela acabou comigo Com essa alienígena Pés para a frente Todos vocês Descruzem as pernas Mãos sobre as suas pernas Isso, assim Eu sempre ando com uma Granada hipnótica Essa granada Quando ela explode Vocês voltam Para aquele estado da hipnose Automaticamente Essa granada Está aqui, ó No meu bolso Essa daqui, ó Vou tirar o pininho dela Arremesso Mais uma salva de palmas Para ele, gente Sensacional, sensacional Mas o tudo Que está bom Tem que terminar E a gente vai Justamente No final Do nosso show Tchau Tchau Tchau